Não deu conta, Isaque? Devagar, senhor. Você consegue, calma. Aí, o do pé. Olha aí, o macaco faz. Força, Mimizu! Você vai tocar primeiro que o Isaque. Devagar, devagar. Olha, rapaz. O macaco deu conta. Vem, Davi. Olha, tocou. Esse é o macaco. Vai de novo, Davi. Vamos. Um, dois, três, vai! Vamos, Davi. Vamos. Você vai conseguir. Preste atenção. Vamos. Ah, mãe, eu quero... Já quero para frente logo. Olha só. Não estou certo. Vamos em cio. Quem é que se fosse... Na competição se fosse... Viver. E... Não aquela ligue, senhor. Fica para trás, não! Então, você quer ir aqui? Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Você não pode ficar aqui Vamos para isso, a terceira vez, rápido O saco está na gravidade negativa Vamos usar aqui um pouquinho para cá se pegar o saco Vamos em meio